Alô amigo do portal J224 horas, boa tarde. Estamos aqui diretamente do São Jóis Super, que hoje está completando aí dois anos. Dois anos de muito sucesso e de muita qualidade para seus clientes e amigos. Estamos aqui com a Angeluz, ela que vai falar para a gente a programação do dia de hoje, como foi todo esse dia especial, esse dia 8 de dezembro. Bom dia, boa tarde a toda a população vitoriana e região. Hoje nós estamos comemorando, aliás, foi dia 2 que o Super tem dois anos. Muito só agradecimento à população vitoriana pelo crescimento do Super a cada ano. E hoje a programação começou com Super Café da Manhã, às 10 horas de degustação de várias marcas, de empresas, de variedade de comida, de alimentos. E hoje vamos também ter o Parabéns, vamos ter o show do Matheus Lima, vamos ter o Samba Brote também. O encerramento é com o Matheus Lima. E também o corte do bolo, que vai ser às 18h30. É verdade que o desfile da Bolsa do Coro de Sabá também vai ser nesse momento aqui também? Vai ser nesse momento também, às 19h, 19h30. Logo depois do corte do bolo, começa o desfile e depois o Samba Brote e finalização com o Matheus Lima. É um momento muito importante e especial para o São Jorge Super, especialmente para os clientes e amigos. Exatamente. O agradecimento é a forma de gratidão com os clientes da gente, o apoio da população do Floriano e região. Que o sucesso do Sul para cada ano vem crescendo. E agradecer a Deus também, a todos nós, no empenho dos funcionários, dos clientes e amigos da gente, do Floriano. Muito obrigado. E o convite aqui é extensivo para todo mundo que puder vir aqui e comparecer. Então, Angelus, durante esses dois anos, a avaliação, vocês que fazem esse grande empreendimento em Floriano, tem sido grande, pessoal, tem participado, tem comprado, tem aproveitado esse espaço tão maravilhoso? Tem aproveitado e a cada dia a gente se preocupa de procurar trazer conforto para a população, que eles se sintam bem aqui, que tem um local para vir a Floriano, para vir aqui visitar. E ter variedade de compra, né? Muitas opções e preços bons para eles, o povo do Floriano e região. Olha, gente, ela fala aí, a gente mostra para os senhores esse espaço amplo para você fazer suas compras e ter a certeza que está bem acolhido, porque o atendimento aqui é especializado, gente. E agora, Angelus, vai falar um pouquinho com a gente também sobre o show que tem feito aí o shopping, né? E também, cada dia que passa, a gente está vendo a participação da população, aproveitando esse espaço também que fica dentro do São João e Sul. É um espaço, né, com várias marcas e várias opções de compra para a população, né? De região também, de Floriano, vem fazer compra aqui para o Natal, um meio de, como se diz assim, turista, para a pessoa vir, se divertir, sair, trazer o ciclo para passear. O niútil, o agradar, fazer as compras e também, ao mesmo tempo, o lazer de Floriano, né? E a gente está tentando trazer isso, o conforto para a população. Então, nesse momento, o seu agradecimento à população de Floriano, o que é que deseja também nesse Natal, final de ano, empreendimentos? O que você deseja para a população? Desejamos muita saúde, muita paz. Que Floriano, a casa de Amelie, mereça mais coisas boas, investimentos, tanto de todos os empresários, não só nós, quanto de todos, né? E desejar que a gente tenha muita sorte, paz, saúde, para todo mundo aqui de Floriano, população. Muito obrigado por você ter tido a gente. Obrigada a vocês, e eu conto com apoio e agradecimento à população de Floriano por esse prestígio que ele nos dá, de trazer aqui o crescimento do Super, é só agradecimento. Para todos nós de Floriano, todos vocês, que aqui é um presente para a população de Floriano, né? E a região. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Desejar a todos que fazem também o empreendimento Jorge Batista, que Deus possa continuar abençoado, até porque é geração de emprego para Floriano. É opções, são opções para Floriano fazer comércio. E a grandeza de todo, um, dois anos agora, eu tenho certeza, muitos anos virão. E passa rápido, né? Passou rápido. Só crescendo e só gratidão para o povo de Floriano, que foi um presente, e tanto que o Jário investiu aqui em Floriano, porque acredita no potencial de Floriano, do povo de Floriano. O pessoal daqui, a população, são pessoas maravilhosas, graças a Deus, e sempre apoiou o grupo Seu Jorge, né? Praticamente Jorge Batista. É só gratidão, muita gratidão mesmo. A instituição Jorge Super Carlos irá para o JC, 24 horas, com você. Obrigada.